Vereador, mais uma sessão, você usou várias vezes a tribuna para discutir algo, principalmente o cemitério lá do povoado Firmino. Queria que você falasse aí da sua colocação. Não, todos nós sabemos que o presidente Dutra hoje está necessitando de um cemitério e eu não tinha outra coisa a não ser votar a favor, porque é uma necessidade, todos nós sabemos a necessidade desse cemitério, apesar de não ter sido muito perto da cidade, mas é o local que o Poder Executivo adquiriu, eu acho que até o preço não foi tão caro, então votamos a favor. E estamos aqui nessa casa sempre a fazer o melhor para a sociedade. Dutra, foi uma sessão saudável, né? Foi, só são muitas, todos aqui são amigos e todos querendo a mesma coisa, que é o bem-estar da nossa sociedade.